Na manhã de segunda-feira, uma mulher estava em seu carro na rua 50, no bairro do Mutirão. Nós, nesse momento, estamos aqui no hospital e pronto-socorro Platão Araújo. Mas, como essa história se encaixa? Vem aqui comigo. Temos aqui o sangue de um rapaz que foi baleado nesta manhã. Ele inicialmente foi identificado pela polícia como Vitor Hugo Fonseca Ferreira. Supostamente, ele estava praticando assaltos com um comparsa na rua 50, no bairro do Mutirão. Em determinado momento, um policial apaisana viu toda a situação e fez dois disparos contra esse homem após o assalto. Um atingiu a perna, o outro o pé. Ele foi socorrido e encaminhado para o hospital e pronto-socorro Platão Araújo. Inicialmente, as informações foram passadas aqui no local por policiais. Agora, esse caso vai ser investigado para saber o que, de fato, é real nessa situação. O que se sabe é que seria um suposto rapaz de 19 anos que, supostamente, estava com um simulacro. Informações passadas pela polícia que agora serão investigadas para saber se, de fato, procede essa situação. Ele está na parte interna do hospital, deve passar por uma cirurgia e, depois disso, caso necessário, será encaminhado para o sexto distrito integrado de polícia, onde será feito o flagrante. E, depois disso, as investigações terão início. O policial aqui no local, inclusive, revelou que essa mulher e o carro em que ela estava, quando foi abordada por esse rapaz que foi baleado, já estão no sexto distrito para fazer o flagrante. Chama a atenção que, aqui no local, um policial falou que ele estava com um comparsa em uma moto e que esse comparsa fugiu após os disparos contra ele. É mais um caso para ser investigado. As informações são preliminares. E, agora, é mais um caso para a polícia investigar. Segundo informações, eles já tinham roubado telefone, dinheiro, documentos, mas a polícia agora fará toda essa investigação, inclusive, para identificar esse policial apaisana que deteve esse assaltante lá na Rua 50, no bairro do Mutirão. E a polícia Obrigado.